Sob a proteção de Deus, eu declaro aberto a presente sessão, convido o vereador pastor Isaías Ribeiro para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, lerei o Salmo 53. Diz o Nécio no seu coração, não há Deus, corromperam-se e cometeram abominável iniquidade, não há quem faça o bem. Deus olha lá do céu para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busquem a Deus. Desviaram-se todos, juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento aos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse um pão. E não invocam a Deus, eis que eles se acham em grande pavor, onde não há motivo de pavor, porque Deus espalhará os nossos, daquele que se acampam contra ti. Tu os confundirás, porque Deus os rejeitou. Oxalá que de Sião viesse salvação de Israel. De um vereador para ler a ata, senhores vereadores, eu não estou dando conta de esperar nem de ler a ata para falar aqui, o que eu quero falar. Essa comissão de Constituição e Justiça da Câmara, viu, é um engodo, é uma hipocrisia. Eles têm a capacidade, a comissão de comissão de justiça. Aprovaram ontem aqui um projeto, homenageando a Ilê Pinheiro, mudando o nome de uma rua, sem assinatura de morador. Aí pegaram o projeto da Agrovíris Resende, disse que é para fazer diligência, para ouvir os comerciantes da Castelo Branco. Daqui a pouco eles vão mandar ouvir o Papa Francisco, o Bispo Edir Macedo. Então, é uma vergonha, é uma vergonha essa comissão, uma vergonha. Vergonha. Eu já pedi para pegar a cópia do projeto que foi aprovado aqui ontem, para mostrar que não tem assinatura de nenhum morador da rua que importaram o nome do Ilê Pinheiro. E ele merece, eu votei a favor. Agora, se é para botar a Agrovíris Resende, tem que esticar a corda, para atender aqueles comerciantes lá. Inclusive, o comando dessa CCJ tinha que ter vergonha na cara. Porque se virou vereador, deve ao Ilê Pinheiro de Machado, deve tudo. E está fazendo tudo para atrapalhar, para prejudicar. Isso é uma vergonha, uma vergonha um negócio desse, uma vergonha. Eu já pedi a cópia, eu já pedi a cópia do projeto, vereador Azulinho, Vossa Excelência da Comissão, aprovaram o projeto lá, aprovou aqui ontem, sem assinatura de morador, vereador Mauro Rubio. Então, é dois pesos e duas medidas. Esse povo lá da Castelo Branco, eles têm um negócio aqui nessa câmara, tem um infeliz de lá, que vive aqui com papel higiênico na mão, pegando assinatura de vereador. Esse homem não sai daqui, deve ter um remedinho, um remedinho, que ele deve estar dando, porque não pode um negócio desse, vereador Mauro Rubio, isso não pode um negócio desse. Isso é inaceitável o negócio desse, inaceitável o que essa comissão está fazendo, com a memória do Ilês Resende Machado. Eu já pedi para pegar a cópia do projeto, está comigo já, está aqui, não tem assinatura de morador não. Não tem, e aprovou, não tem. Agora lá naquela Castelo Branco, nem morador tem, que lá só tem comerciante, que aluga a maior parte daquele comércio lá, e a Prefeitura de Goleira está pagando, para fazer aquilo tudo lá, com dinheiro da Prefeitura. E essa CCJ, vergonhosa, vergonhosa fazer um negócio desse. Me respeita, respeita a memória do Ilês Resende Machado, respeita. Não faça um negócio desse aqui não, moço. Respeita. Leitura da ata da sessão anterior. Eu não dou conta do negócio desse, eu não dou conta. É hipocrisia demais, é malcaratismo demais de quem comanda essa comissão. Leitura da ata da 60ª sessão ordinária do 2º ano da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9 horas e 15 minutos do dia 20 de setembro do ano de 2022, no plenário do vereador Trajano Guimarães, teve início a 80ª sessão ordinária do 2º ano da 19ª legislação, presidente, pelo senhor, presidido pelo senhor vereador Clécio Alves, que declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador Marquinhos Goiás para ler um trecho bíblico. E, em seguida, designou o vereador Anselmo Pereira para ler a ata da sessão anterior, que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarado aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do regimento interno, sendo assinado pelo vereador Clécio Alves, presidente em exercício, Anselmo Pereira, primeiro secretário, e Isaías Ribeiro, segundo secretário, em exercício. No expediente foi lido o ofício de número 192-2022, no gabinete do prefeito, que encaminhou o projeto de lei número 325, 16 de setembro de 2022, que altera o artigo 2º da lei, de número 10.261, de 8 de outubro de 2018, que desafeta a área pública de sua destinação privativa e das outras providências. Doação de área pública municipal do Estado de Goiás, Defensoria Pública do Estado de Goiás, às 9 horas e 22 minutos, o senhor presidente passou para pequeno expediente, utilizaram a tribuna os vereadores, os vereadores Gabriela Rodarte, Mauro Rube, apresentaram matérias, Anselmo Pereira, projeto de lei de número 323, de 20 de setembro de 2022, que denomina a Avenida Maria de Lourdes Gomes da Silva, Rodrigues, a via localizada no Jardim Novo Mundo, entre a Avenida Hamburgo e a Avenida Leste-Oeste, projeto de lei de número 327, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da entidade denominada Associação dos Moradores Frequentadores do Lago das Rosas e das outras providências. Joãozinho Guimarães, requerimentos endereçados à CEINFRA, à CMM, Gabriela Rodarte, requerimento endereçado aos impostos, explicações sobre o aumento de repentino dos combustíveis nos postos de gasolina, desde a segunda quinzena de setembro de 2022, ao PROCON e à CEPLAN, delegado Álvaro, requerimento endereçado à CEINFRA, Mauro Rubem, requerimento endereçado à AMA, a Prefeitura requer ao prefeito de Goiânia, ao senhor prefeito Rogério Cruz, cópia para o senhor Alisson Silva Borges, presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia, que preste informações sobre a Comug, dispondo sobre a estrutura organizacional em vigor. Leandro Sena, requerimento endereçado à AMA, Tialo Guiotti, requerimento endereçado à CEINFRA, AMA, Marlon Teixeira, projeto de lei de número 320 de 20 de setembro de 2022, que declara de utilidade pública a entidade Instituto Cerrado, Leia Klebe, requerimento endereçado à CEMAD, os vereadores Anselmo Pereira, Marquinhos Goiá, pastor Wilson e Joãozinho Guimarães, solicitaram registro como presença honrosas da servidora pública e assistente social, senhora Lúcia Santiago, do ex-vereador pastor Fábio Lima e da presidente da Associação do Lago das Rosas, senhora Maria Helena. O projeto foi aprovado e encaminhado ao núcleo de processamento e controle para a confecção do autógrafo de lei. Foi aprovado o pedido de inclusão de inversão de pauta do projeto de lei ordinário de 13.022, de autoria do vereador Santana Gomes, que institui o calendário oficial de eventos de Goiânia, data comemorativa de aniversário do bairro Vila Mutirão 1 e 2, em homenagem ao reconhecimento mundial do futebol Iri Rezende, do fundador Iri Rezende, com o parecer da Comissão de Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia, relator, vereador Zair Gibeiro, pela aprovação. Segundo a votação, o projeto foi aprovado e encaminhado ao núcleo de processamento e controle para a confecção de autógrafo de lei. Projeto de lei ordinário de 23.022, autoria do vereador Welton Lemos, que consolida a legislação goianiense relativa à proteção e defesa da mulher, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, relator, vereador Marlon Teixeira, pela aprovação. Primeira votação, o projeto de lei foi aprovado e encaminhado para a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Projeto de lei ordinário de número 283.022, de autoria do vereador Pastor Wilson, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública do Instituto AD, Cidade do Amor e das outras providências, com o parecer da Comissão da Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia, relator, vereador Zair Gibeiro, pela aprovação. Segundo a votação, o projeto foi aprovado e encaminhado ao núcleo de processamento do Centro do Controle para a confecção do autógrafo de lei. A assessoria da vereadora Lucila do Recanto justificou a sua ausência por meio de ofício. 16 requerimentos foram aprovados de pleno e pelo senhor presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do Regimento Interno. Dois requerimentos foram enviados à diretoria legislativa para serem inseridas em pauta. Às 11 horas e 17 minutos, o senhor presidente e vereador Romário Policarpo encerrou a presente sessão, convocando a outra para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, lavrei esta que lida e chamada conforme será assinada pelos membros da mesa. Lida, senhor presidente. Presidente, eu quero saber se algum dos senhores vereadores desejam pedir retificação e impugnação da ata. Não havendo, eu a declaro aprovada e o momento agora é de leitura do expediente que se encontra sobre a mesa. Vereador Pastor Isaías. Expediente 21 de nove de 2022, ofício circular número 09 de 2022, do gabinete do secretário municipal de finanças, convite para a audiência pública sobre a elaboração da lei orçamentária anual, o LOA, para o exercício de 2023, em cumprimento ao que determina o artigo 48 da lei de responsabilidade fiscal, lei complementar número 101 de 2000. O momento é destinado à apresentação de matérias, senhores vereadores, pela ordem de inscrição. Vereador Henrique Alves. Bom dia, caros vereadores, vereadoras aqui dessa casa. Falei minha manifestação de forma muito breve. A Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, nessa legislatura, ela se reuniu por mais de 100 vezes nessa legislatura, aprovou ou arquivou, analisou mais de 2 mil projetos nessa casa. Eu, presidente, de forma nenhuma, em nenhum momento na CCJ, influenciei o voto, até porque cada vereador aqui tem sua legitimidade para votar da forma que lhe convier, tanto vereador Paulinho, vereador Azulinho, vereador Pastor Wilson, que são os membros que estão aqui. E nunca, nunca cerceei direito de qualquer vereador. Vereador, todos os projetos em tramitação na comissão passaram pela Procuradoria, tiveram parecer pela constitucionalidade ou não, todos os projetos tiveram apreciação em reuniões ordinárias ou extraordinárias dessa comissão, todos os projetos tiveram... Pode concluir. Pode concluir, vereador. Pode concluir. Tempo que precisar. Tempo que precisar, pode deixar o vereador falar. Tempo que precisar. Obrigado, presidente. Todos os projetos foram oportunizados, pedido de vistas, foram oportunizados, diligências, então, de forma democrática. Se tem uma comissão que pode ser dita que funciona nessa casa, e aqui eu não estou afirmando, ou em demérito de qualquer outra, é a comissão de Constituição e Justiça, porque é a que mais trabalha, a que mais se une, a que mais produz pela natureza da sociedade. A todos os vereadores, atende pedido de todos os membros dessa casa. Em relação ao projeto de vossa excelência, projeto da agrovia Castelo Branco, no momento em que o projeto chegou na comissão, ele foi colocado em pauta. No momento que chegou na comissão, ele foi colocado em pauta. Foram oportunizados os pedidos de vista de todos os vereadores, e, a partir do momento que um vereador coloca uma diligência na mesa, a diligência, ela deve ser votada de acordo com o regimento interno dessa casa. E assim foi feito e foi aprovada por unanimidade. Agora, da minha parte, ninguém vai me ver aqui de forma nenhuma fazendo crítica pessoal a nenhum vereador, ninguém vai ver ou vai me ver utilizando desse tipo de expediente para poder fazer qualquer ato nessa casa. Diferente de outras comissões, como por exemplo a Comissão de Finanças, na qual eu inclusive sou membro, desde que eu estou aqui, ela reuniu apenas uma vez, que eu me lembro, que eu participei de uma reunião. A CCJ não, ela reúne pontualmente, toda quarta-feira, a partir das oito da manhã, vota os projetos com transparência, com imparcialidade, e pode ter a mais absoluta certeza, e afirmo isso para todos os vereadores, de forma pública, que será assim, enquanto eu estiver presidindo a comissão. E eu acho que os fatos falam por si, até porque qualquer um pode levantar todos os projetos e a quantidade de reuniões que foram feitas por essa comissão. Agradeço a oportunidade, presidente. Eu, com direito de resposta, eu vou perguntar para o meu amigo, vereador Paulo Henrique, da farmácia. Está aqui, ó. Projeto de lei 316 de 2022, que foi votado ontem, depois de ter passado pela CCJ, inclusive com o meu voto favorável, homenageando um dos maiores desportistas da história do estado de Goiás, Ailê Pinheiro. Votei e vou votar com toda a convicção de que estamos homenageando um homem que honrou, representou o esporte. Está aqui o projeto, está aqui na minha mão, está aqui, inteiro. Até porque, para não enfiar depois papel aqui dentro dele. Aí, vereador Paulo Henrique, eu sei que V. Exª respeita a memória do Íris. Eu sei que V. Exª respeita a história do Íris. Eu sei que V. Exª, inclusive, vai votar a favor do projeto lá, que V. Exª já me disse que vai votar pela memória do Íris. V. Exª me garantiu. Agora eu pergunto a V. Exª, por que razão? Por que razão que a CCJ aprovou a homenagem a Ailê Pinheiro, está aqui na minha mão, sem ouvir os moradores da rua que estão homenageando ele? Por quê? E por que razão? Eu peço a V. Exª, vereador, retira esse pedido de diligência. V. Exª, na grandeza da sua história, na grandeza da história do Íris Rezende, como nós estamos homenageando aqui um dos maiores desportistas da história de Goiás, não existe nesse Estado inteiro um agropecuarista que é mais digno, mais digno de receber a homenagem do agronegócio do que a Ailê Rezende Machado. Não existe, como não existe nenhum que é mais do que a Ailê Pinheiro para receber essa homenagem aqui da rua no seu nome. A pergunta que eu faria é o seguinte, é justo você pegar uma avenida que foi construída pelo Íris Rezende, foi feita por ele, que foi ministro da Justiça, que abriu estrada para todas essas propriedades rurais que compram naquela avenida comercial do agronegócio, que representou o agronegócio em todos os seus sentidos? É justo vereadores da CCJ, vereador Paulo Henrique, que vai pedir, vai dar a chave do galinheiro para a raposa dizer se é para fechar ou não. Você quer dizer para mim, que você vai lá naqueles comerciantes da Castelo Branco perguntar se eles querem pôr o nome do Íris, lá não representa nem 1% da população de Goiânia, nem 1%, nem 1%. Agora eu peço aos senhores, vamos fazer, o presidente Policarpo, eu pedi para ele, não senta aqui agora, agora não, eu preciso resolver essa questão que eu sou responsável. Presidente Policarpo, vamos fazer um negócio aqui, se vocês toparem, eu já falei, eu já falei, eu quero, presidente da Comissão de Justiça, eu quero que esse projeto do Íris seja retornado depois das eleições, eu já pedi isso aqui, já pedi, não apreciem o projeto antes das eleições, é um pedido do autor do projeto, para não dizer que eu estou usando disso para fazer politicagem em cima do homem que honrou, dignificou e que me fez o espelho da minha vida política, eu me espelho nele. Então, depois da eleição nós vamos conversar. Agora, vereador Paulo Henrique, eu peço a vossa excelência, aqui, com humildade, vocês me desculpem, eu não consigo aceitar injustiça, vereadora Gabriela, eu não consigo. Como é que aprova um projeto sem esse detalhe, que é um detalhe insignificante, e o outro não pode? Aqui está, lá no projeto da Agrovíris Resente, está aparecendo a procuradoria jurídica dessa casa, vereador Azulim, pode pegar e ver, com todos os argumentos jurídicos aprovando o projeto, dando condições para que o projeto seja feito, a homenagem seja feita por essa casa. Não é eu que quero fazer, não, meu Deus do céu. Aqui que o Iris começou a sua vida política, ele foi vereador, primeiro cargo do Iris, foi vereador e foi presidente dessa casa, assim como eu também fui. É essa casa que deve dar essa homenagem naquela avenida que a Prefeitura de Goiânia está pagando tudo para fazer aquela modificação lá. É a Prefeitura que está pagando, e no nosso projeto, inclusive, fala para que a Prefeitura possa criar mecanismos para diminuir os custos que, porventura, existir, vereador Pastor Wilson. Eu estou disposto, inclusive, a pegar todo o dinheiro da minha emenda, com exceção de 100 mil reais, que eu prometi lá por... Prometi, não, me comprometi com o padre Marcos, lá da igreja do Itatiaia, que o ano que vem eu vou pegar 100 mil reais de emenda que eu tenho direito e vou destinar as obras sociais da igreja do padre Marcos. O resto, eu coloco tudo, tudo, tudo que eu tiver para poder ajudar os comerciantes a pagar a despesa que tiver lá também, além do incentivo que vai ter. Então, já que o presidente da Comissão de Justiça fez o discurso aí, então, vamos retirar essa diligência, vamos retirar isso. Ouça a população de Goiânia, vereadora Gabriela, ouça. Ouça a população de Goiânia. Eu mudo de nome, eu mudo, mudo de nome, se eu ver a população de Goiânia e 90 e tantos por cento dos moradores de Goiânia não aprovar a homenagem ao nome do Iris no lugar de um ditador, um ditador algaz, que só fez o mal para o povo, que nunca plantou um pé de coco dentro de Goiânia e que é um ditador maligno, maldito, que está lá o nome dele, homenageando esse infeliz, esse infeliz. Então, eu deixo aqui esse pedido, vereador Paulo Henrique, ao senhor, aos membros da CCJ, ao presidente da CCJ, que eu lembro, ele era unha e carne quando o Iris era vivo, a família dele também, viu, tem história, assim como eu. Então, que nós possamos retirar essa diligência, não vamos dar ouvir a raposa, se ela pode ou não entrar dentro do galinheiro, não, meu Deus, vai, só se aqui tem bobo aqui, o mais bobo aqui é eu, o mais bobo dessa casa sou eu, sou eu, e eles falam que o mais bobo aqui desenha uma vaca na parede e tira 10 litros de leite nela, 10 litros de leite, só com a fotografia, e o mais bobo aqui sou eu, eu que sou o mais bobo daqui. Então, vamos deixar de fazer discurso, presidente da CCJ, e vamos colocar a prática na homenagem mais justa, mais honrada, mais merecida, mais tudo, mais digna, que esse poder já possa ter dado a alguém. E eu não quero que seja minha, não, é do poder legislativo. Então, citei vossa excelência, um minuto, citei o vereador Azulinho, um minuto. Palavra vossa excelência. Presidente, só complementar, o projeto do Aile Pinheiro no sistema da casa, eu conferi, ele tem sim um abaixo-assinado, está lá, anexado, está no sistema lá da casa, e não tem problema nenhum, faço um compromisso, inclusive com vossa excelência, retirando o pedido de diligência, eu cumpro a minha missão regimental enquanto presidente da CCJ, coloco o projeto da pauta, após as eleições, como é o pedido de vossa excelência, não tenho problema nenhum, de forma completamente imparcial, inclusive sem emitir qualquer opinião. Minha família sempre foi, eu sempre fui muito ligado ao prefeito Iris, tenho o máximo respeito, e justamente por isso faço dessa forma, coloco de forma imparcial, coloco o projeto na pauta, assim que ele tiver hábito para isso, sem problemas. E eu quero agradecer antecipadamente, e já quero dizer para vossa excelência, eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho, a maioria dos votos da CCJ, que já se comprometeram comigo, vereador Pastor Wilson, vereador Paulo Henrique, vereador Mauro Rubem, e outros, que já se comprometeram comigo de aprovar lá, e aí vem aqui para o plenário. Os senhores decidem, decidem democraticamente. Agora, não vamos criar, não vamos criar situação desnecessária, não, é isso que eu quero. Se quiser derrubar, derruba, eu vou votar no painel eletrônico. Quem falar que não quer, vai botar ali, eu não quero homenagear o Iris. É direito, cada um tem o seu direito. Até aí, tudo bem, mas vamos seguir o regimento. Vereador Zulinho, em seguida o vereador Paulo Henrique, com a palavra. Só, senhor presidente, primeiro eu não vou aceitar algumas coisas aqui na Câmara, de ninguém. Eu sou membro da CCJ, eu vejo o esforço que nós fazemos ali. Se nós, se nós agora, e eu vou começar também, só que eu não vou bater, não vou fazer barulho, não vou fazer nada, vou falar tranquilamente, eu ando numa paz espiritual muito grande. Os membros da CCJ trabalham muito. E ali, às vezes, às vezes, os vereadores vão lá e querem que a gente vote os projetos, e eu canjo de falar de voto político lá. Por quê? Porque a gente quer ajudar o vereador, quer ajudar a Câmara. Agora, não vem com essa onda também, que aqui com grito vai resolver, que comigo não vai resolver de jeito nenhum. Tenho o maior respeito pelo Clésio. O Malclés já discutiu, nós já conversamos, nós já tomamos café. Eu tenho um negócio comigo que eu não quero ser inimigo de ninguém aqui, e não você. Pode nem gostar de mim, mas não você. Mas, amigo, não fala da CCJ, não. Pode concluir, pode concluir. Que se fosse para colocar, colocar, vereador presidente, que está aí exercendo, vice-presidente, que eu votei, duas vezes, duas, se fosse para nós olhar como que também tem hora que a prova projeta aqui, quando você está na presidência, e eu falo para você que eu anularia metade da votação. Então, não vamos nessa onda, vamos largar de jogar contra a Câmara. Olha o escândalo que a Câmara apresentou aqui hoje. Você acha que a sociedade, eu sou candidato, você também é, e tem vários. Nós estamos sentindo um reflexo na rua, por causa disso aqui. O vereador, pode concluir. Por causa disso aqui. Então, gente, se quiser andar tudo certinho aqui, eu estou pronto. Eu sou o primeiro. Então, a hora que atacar um local que eu tiver, eu não vou admitir. Lá nós esforçamos para atender todos os vereadores. Passa projeto na frente, faz tudo o que o vereador quer ali. Mas, não vem não. E eu já vou falar logo, lá atrás eu já falei. Eu sou contra mudar o nome dessa agrovia. Eu sou contra. O íris, deixa o íris descansar em paz. Nós já colocamos no viaduto, chega. E eu tenho mil motivos também para não votar. Mas eu não tenho mágoa do íris, não. Pelo contrário, eu gosto do íris. Eu fui o cara mais perseguido. Pode concluir, excelência. Mais perseguido aqui. Um vereador que foi mais perseguido aqui. Eu duvido. Vereador Policarpo. Mas, eu tive que falar que mudei do meu setor. Porque a perseguição lá era tanta em cima de mim. E eu votei no viaduto, voto aqui. Agora, isso aí, eu não vou votar. E eu não abro mão. Então, vai ter que convocar. CCJ de novo. Nós aprovou. O regimento vai ter que ser cumprido. Vai ter que fazer lá a baixa assinada. Agora, se eu for voto vencido, eu não vou discutir. Não vou brigar. Mas, eu acho que a Câmara tem muito mais a produzir do que ficar nessa pequena discussão. Muito obrigado. É, vereador, vossa excelência me citou 300 vezes. Primeiro, se alguma hora que eu estiver presidindo a sessão, votar alguma coisa fora do regimento, vossa excelência me corrija na hora e bota a boa. Senão, vossa excelência está prevaricando. Eu não estou aqui para provar nada fora do regimento, não. E não sou desse naipe. Eu não sou dessa laia. Eu não faço isso. E nem preciso fazer isso. Se eu fizer, vossa excelência, levanta a mão e fala, o senhor está infringindo o regimento. Estou te desafiando. Eu não faço. Não faço. Não é do meu feitio. Aliás, tem uma coisa que eu não faço. É malandragem. Aqui, levanta a mão se alguém sabe de alguma malandragem que eu já fiz nessa casa. Pode levantar a mão aí, se tiver alguém. E mostra. Eu desafio. Desafio qualquer um. Qualquer um. Mostra qualquer malandragem que eu já fiz nessa casa aqui. Já fui até chefe desse poder. Viu? Agora, é simples. Vossa excelência é contra? Muito bem. Vota contra. Ué, qual que é o problema? O que eu falei aqui há pouco? Vota contra lá. Lá eu tenho voto para aprovar. Só se o vereador quebrar a palavra, eu acredito que não vai. Aí eu vou aprovar lá. Quando vier para cá, o senhor vota contra. E deixa a maioria botar o nome ali. Se é contra, é a favor. É simples assim. Agora, do jeito que vossa excelência não muda, eu também não mudo. Se eu viver dez vidas e eu puder, é dez vidas que eu sou homenageador do Iris. Por tudo que ele representou, por todos e por todos. É o homem que mais representou o povo de Goiás e o povo do Brasil na história política desse Estado. Então, respeita a sua opinião. Fica à vontade. Agora, a minha opinião, ninguém muda também. E eu, depois da eleição, eu vou pular para dentro. Aí eu vou pular para dentro. Vou pular para dentro. E tem uma coisa. E quando eu for deputado e eu vou ser, eu vou ser deputado, vou ser, pode prestar atenção, eu vou ser. O povo está incomodado aí, estão fazendo tudo que é articulação para tentar derrubar. Eu sou igual massa de pão, vereador. Quanto mais bate, mais eu cresço. É. O dia que eu estiver lá na Assembleia, eu vou homenagear o Isa. Onde eu der conta de homenagear? E o dia que eu for prefeito de Goiânia, que eu vou ser também, vocês vão ter, vai ter notícia também. Pode ter certeza. Vereador Paulo Henrique, com a palavra. Vereador Paulo Henrique, da farmácia. Presidente, bom dia. Bom dia a todos. Bom, primeiro eu quero falar que eu sou a favor do projeto. O Iris Rezende foi meu padrinho. Eu fui secretário dele. Sei da história do Iris Rezende, que é da história mais bonita dentro do estado de Goiás. Agora, eu pedi diligência na CCJ justamente para salvar o projeto de Vossa Excelência. Porque o projeto de Vossa Excelência não tem as assinaturas, como você falou que o Dali Pinheiro não tem, mas tem sim, que a gente pediu para ver, tem as assinaturas. Então a gente pediu essa diligência para justamente salvar o projeto que está errado dentro da CCJ. Então nós somos a favor do projeto. Agora, vereador Clécio, o senhor tem que respeitar a CCJ. Tem que respeitar os parlamentares que fazem parte da CCJ. Não pode chegar aqui e falar que a CCJ não presta, que lá só tem não sei o quê. Não é assim não. Ninguém lá é funcionário do senhor não. Pode concluir, vereador. Tempo que você precisar. Com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, também gostaria que o senhor tivesse o respeito com todos os parlamentares que fazem parte da CCJ, que está todo mundo lá, ninguém está brincando não. Está todo mundo trabalhando sério para que a gente possa aprovar leis para a nossa capital. Então o que eu tenho para falar é só isso. Obrigado, presidente. É, primeiro, o projeto não tem assinatura coisa nenhuma. Não tem. Está aqui na minha mão. Segundo, aqui também eu desafio. Qualquer um aqui, qualquer um, desafio. Se a CCJ trabalha, eu trabalho também. Eu trabalho também. Então eu tenho autoridade para falar aqui qualquer hora que eu não falto a sessão, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair daqui todo dia, todo dia. Então, se a CCJ é justa, não faz um negócio desse aqui não. O projeto entrou num dia, no outro dia aprovou. E não tem assinatura aqui não. Aqui não tem assinatura de morador não, moço. Agora, você quer falar para mim que vai pedir para comerciante de Castelo Branco, vereador Isaías, assinar? Comerciante de Castelo Branco é tudo alugado aquilo ali, nem é dono de imóvel, nem nada. Procura o povo de Goiânia. O que o povo de Goiânia acha? Vai lá procurar o povo de Goiânia. O que o povo de Goiânia acha da homenagem ao Iris? Procura o povo de Goiânia. É, eu quero é conferir. Esse estranho aqui foi assinado mesmo para o morador. Quero conferir. Vamos ver. Então, vereador Policarpo, vamos fazer uma consulta para o povo de Goiânia. Ó, se o povo de Goiânia recusar a homenagear o Iris, eu peço perdão aqui de joelho, ó. De joelho. Onde para lá e para cá, ó. Mas ouvir o povo de Goiânia. Não é ouvir a raposa. Se a raposa acha que deve fechar o galinheiro, eu deixei ele aberto não, viu, vereador? Aqui não. Momento destinado à apresentação de matérias, vereador Edgar, em seguida, vereador Anderson e vereadora Gabriela. Com a palavra. Matéria é vencida também, não quero mais falar disso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares. Quero aqui que registre em ata a presença ilustre do pastor Cristiano Rezende, que é da Igreja Batista da Restauração. Seja muito bem-vindo, viu, pastor. Essa casa de leis aqui, o senhor faz um trabalho brilhante lá na igreja, tá? Os projetos sociais. E conte conosco, conte com essa casa de leis aqui, para estar lhe ajudando nessas questões sociais, tá bom? Muito obrigado. Seja registrado como visita honrosa o nosso querido pastor. Um dia que a sua presença abençoa, onde está precisando de bênção. Muito obrigado. Vereador Anderson Bocão. Presidente Cresce, bom dia. Antes de qualquer coisa, não tem dúvida, presidente. Você vai ser deputado, não, não tem dúvida. Dá uma hora para esses levantes, tá? Levantando contra a vossa pessoa, não. Não perca o foco. Você vai virar deputado. Fique firme no propósito. Em relação a essa matéria que está debatendo aqui, eu só me preocupo com a situação. Você já falou só uma. Trabalhar lá em cima para que o prefeito não vede. Quer aprovar, nós vamos aprovar. Trabalhou com o prefeito para ele não vetar esse projeto de vossa excelência, para não ter aquele desgaste que teve com o nome do íris, sabe, presidente? E é isso que a gente preocupa muito. Agora, em relação, presidente, a minha fala aqui é sobre as emendas impositivas minhas, que foram todas elas para a Comurgo, e a Comurgo joga para a Valera Pé, se a Valera Pé joga para a Comurgo, fica ele, baralho de gato, para lá e para cá. Eu quero saber o que podemos fazer enquanto Casa, Poder Legislativo, em relação às emendas aprovadas e acatadas pelo ex-prefeito de Zezende. Ele aprovou. E até hoje, nenhuma dessas emendas impositivas, da minha autoria, aprovada, acatada e refeita, foram... Pode concluir, pode concluir. E eu não sei para que rumo está. Então, será que eu vou ter que tomar providência de ir no Ministério Público, no Tribunal do Conto do Município, para poder fazer valer uma emenda aprovada nessa casa? Será que vai ter que chegar nesse nível de descarte desnecessário? Haja visto que muitos emendas, inclusive, que iam conversando com o vereador Mauro Rupo, até a dele já estão... Que é o posto só que está sendo atendida. Por que as minhas não saem do papel? Tem alguma coisa errada. E se tiver de buscar no direito, eu vou atrás. Obrigado, presidente. Obrigado. Vereador, a Excelência diz que eu vou ser eleito deputado. Eu também acho que vou. Acho que vou. Porque o Espírito Santo de Deus se faz presente nessa campanha a todo momento. E quando Deus está, tudo acontece do bem e positivo. Quanto à relação de vetar o projeto, o senhor já viu eu mudar de palavra em alguma coisa que eu falo? O senhor já viu eu mudar de lado em alguma coisa que eu falo? Eu já falei aqui, vou repetir só mais essa vez, só mais essa. Se esse poder aprovar esse projeto homenageando o Íris, botando o nome dele na Castelo Branco, e o prefeito Rogério, meu amigo, que foi meu vice-presidente, quando eu fui presidente, meu parceiro, meu companheiro, assim como eu sou o companheiro dele, pode ter alguém igual. mais do que eu aqui não existe nenhum vereador, nenhum. Se ele vetar, no outro dia a oposição ganha um vereador aqui. No outro dia. Vetou num dia, no outro dia eu estou na oposição ao prefeito Rogério Cruz. No outro dia. Falei parte da oposição. É em homenagem à memória do meu espelho, do meu padrinho, do meu irmão, do meu conselheiro, Íris Rezende Machado. Não existe motivo para fazer um negócio desse aqui de novo. Então, só para o senhor se tranquilizar, eu não vou mover uma palha, um milímetro. Se o prefeito vetar, chegou o veto aqui, no outro dia eu vou para a tribuna da esquerda e já me declaro oposição ao prefeito. E eu acredito que o prefeito não fará isso não. Tenho certeza que não. Até porque, só para concluir, nenhum prefeito do Brasil, nenhum do Brasil, eu estou falando aqui, nenhuma prefeitura do Brasil, do Brasil, vereador Pastor Luiz, nenhuma prefeitura recebeu o que ganhou, como o Rogério recebeu do Íris Rezende. Com um bilhão de real no caixa da prefeitura, sem dever um centavo para ninguém, com as certidões todas negativas, diferente de quando o Íris recebeu a prefeitura. O Íris recebeu a prefeitura devendo um bilhão de real, não tinha nem como fazer nada para poder mudar isso. Em quatro anos, com a ajuda desse poder, ele mudou. Então, o prefeito Rogério, ele tem que carregar água no jacar, no jacar, pela memória do Íris Rezende. Eu tenho certeza que ele pensa assim também. Então, fique tranquilo, tá bom? Vereadora Gabriela Rodarte. Bom dia, presidente. Nós protocolizamos o requerimento nessa casa, direcionada sem plan, para que se intensifique a fiscalização, principalmente nos dias que acontecem jogos. Os ditos planelinhas, muitas vezes, ameaçam e fazem uma pressão para que seja feito um pagamento antecipado para o uso da via que é pública. Então, nós precisamos de uma fiscalização para garantir a segurança de todos que estão ali, para assistir os jogos com segurança, sem passar por esse constrangimento, porque a via pública já diz, é do povo. Muito obrigada. Vereador Marquim Goiá, pela ordem. Bom dia, senhor presidente. Quero que consta a visita honrosa do advogado, doutor Tiago Pimenta, que está aqui presente. Muito obrigado. Prestigiando o trabalho dessa casa. E dizer aos senhores que fazer memória do nosso líder maior, Íris Rezende, nessa casa, todas as homenagens que pudermos fazer é de grande importância. Mas, um debate desse, eu acho que deve repensar essa casa. Viu, presidente? Muito obrigado. Momento destinado à apresentação de matérias. Algum vereador deseja? Vereador Joãozinho Guimarães, pela ordem. Bom dia, senhor presidente. Senhores vereadores, todos nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Senhor presidente, estou apresentando alguns requerimentos devidamente formalizados, mas insistindo na Secretaria de Mobilidade que faça a implantação da sinalização de trânsito do Residencial Arco Verde, Residencial Vida de France e na rua Murici, no Parque Ateneu. Já há muito tempo estou pedindo a implantação da sinalização de trânsito desses dois locais, desses três locais, e até hoje nada foi feito. E todos estão com autorismo do prefeito, Rogério Cruz. Eu espero que o nosso secretário de mobilidade, Horácio Melo, tome as providências e faça esse serviço que já foi solicitado o prefeito e autorizado. Muito obrigado, presidente. Algum vereador ainda deseja apresentar matérias? Não havendo pauta do dia. Vereador Policarpo, V. Exª deseja assumir a presidência? Presidente. Presidente Policarpo, V. Exª deseja assumir a presidência? Vamos entrar na pauta. Então, primeiro projeto. Sr. Presidente, primeiro projeto do ilustre pastor Wilson, de número 250, de 2021, dispõe sobre denominação de parque público localizado no setor residencial Brasília da Mata, na cidade de Goiânia. Comissão Constituição e Justiça, o relator Mauro Rubem, pela aprovação... Está em discussão, está em discussão, os senhores vereadores estão em discussão, eu encerro a discussão, estão em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado o projeto. Próximo. Ilha Veloso não está... O vereador tem que estar presente, tá? Presidente. Projeto de lei do ilustre vereador Sebastião Peixoto, que no caso não está aqui, então a gente pode... Pode ler, pode ler. Número de 399 de 2021, concede denominação praça situada na rua 134, setor sul, no município de Goiânia, que passa a ser chamada Praça Revelino de Moura. Comissão de Habitação e Urbanismo e Ordenamento Urbano, Bruno Diniz, pela aprovação, senhor presidente. Está em discussão, senhores vereadores, em discussão, em discussão, encerra a discussão, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado o projeto. Quero que registre como visita honrosa na sessão dessa manhã o próximo deputado estadual por Goiás, Santana Gomes, que nos visita no dia de hoje. Seja em estado como nossa visita honrosa, vereador licenciado dessa casa e próximo deputado estadual, Santana Gomes, sem dúvida nenhuma. Vereador Edgardo, vereador, próximo projeto. Próximo projeto, senhor presidente, vereador Isaías Ribeiro, de número 431 de 2021, que altera o artigo primeiro e acrescenta o parágrafo terceiro ao mesmo artigo da lei de 10.522 ou 552 de 12 de novembro de 2020, atendendo as unidades de saúde no município de Goiânia os termos desta lei. Comissão de Constituição e Justiça, o relator pastor Wilson, pela aprovação, senhor presidente. Está em discussão, senhores vereadores, em discussão, em discussão, encerra a discussão, está em votação. Favorável, permaneça como estão, contraste, manifeste, aprovado o projeto. Próximo. Não tendo mais os nobres pares. Isaías Ribeiro está em presente. Não, isso aqui é título. A título não tem coro. Não tem como agora. Os requerimentos em bloco dos vereadores presentes. Pode fazer a leitura no final aí da pauta. Montaremos os requerimentos em bloco dos vereadores que estão presentes. Requerimento de número 5.860 de 2022, vereador Isaías. Requerimento 5.863 de 2000, Mauro Rubio não está, né? Mauro Rubio também não está. Anselmo Pereira. Requerimento do vereador Joãozinho Guimarães. 5.910 de 2022, Joãozinho Guimarães. Está em discussão. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário se manifeste. Consta em ata, registra a presença do doutor advogado que foi citado pelo vereador Marquinhos Goiá na ata da sessão dessa manhã. Com visita honrosa na sessão. Não havendo mais nada a ser apreciado, pauta enxuta, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã no horário regimental. Obrigado aos senhores e senhoras. Obrigado. 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 Obrigado.